Boa noite, Aguirre. Tudo bem? Hoje o Inter teve mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Eu queria saber se você já conseguiu identificar o porquê o Inter não tem conseguido resultados e se esses motivos poderão ser capazes de serem corrigidos por você, tendo uma semana inteira para treinar. Boa noite. Sim, acho que tem coisas para melhorar e para trabalhar. Porque os merecimentos no campo estão, mas isso agora não é importante. Merecer não é suficiente. Temos que dar mais e temos que conseguir um resultado. Para mim o time teve reação, jogou por momentos bem, mas perdemos. E foi uma semana difícil e hoje tínhamos a ilusão de conseguir a vitória, mas lamentávelmente não aconteceu. Diego, antes de ser técnico, você foi atacante. O que acontece quando um time como o Inter cria tantas oportunidades? Se a gente pegar recentemente, foi assim no Granal, foi assim contra a Olímpia, foi assim hoje e não consegue marcar. O que está acontecendo? E o Guerreiro, quando voltar, você acha que ele pode ajudar a resolver esse problema da falta de gols? A falta de gols. A falta de gols, às vezes, são situações que acontecem. Não tenho dúvida das qualidades dos nossos jogadores, dos nossos atacantes. Eu sempre falo que o importante é criar chances de gols e mais. Obviamente que quando você erra tanto, não estão os resultados e não estamos precisando da vitória. Então, são coisas que eu estou gostando de como o time gera situações, como estão as possibilidades, mas obviamente que temos que melhorar nisso. O Guerreiro está treinando, ainda não é uma opção. Obviamente que é um jogador de classe, um jogador de muito nível, mas hoje não está ainda pronto para jogar. Oi, Diego, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta abordando dois tópicos ainda sobre o ataque que envolve o Yuri Alberto. Queria que você explicasse a mudança de posição de Yuri e Caio para o jogo de hoje. E você tem utilizado o Yuri aberto pelos lados do campo e ele tem te dado uma resposta interessante, imagino eu, até porque o time vem criando nos últimos jogos. Como é que tens analisado o Yuri Alberto deslocado da área e atuando pelos lados? Não, hoje decidi começar com Caio, Vidal, porque íbamos a ter espaço para atacar ou para contra-atacar. E Caio é um jogador muito veloz. E foi uma opção que eu achei que era boa. Acho que Caio fez um bom jogo. E Yuri, por dentro, são opções. A ver, eu acho que fizemos um bom jogo, mas na hora que não ganha parece que está tudo mal. E eu tenho que colar outras coisas. Nós temos que continuar por este caminho, continuar acreditando e os resultados vão voltar. Não é o momento de fazer muitas críticas internamente, mas acho que é um momento para dar trabalho, para dar apoio, para dar confiança. E, seguramente, as coisas vão rapidamente melhorar e vamos encontrar os triunfos, as vitórias que estamos merecendo e precisando. Sim, agora temos semanas cheias. A ver, é ruim, porque não temos competência, porque estamos fora. Essa é a parte negativa, mas vai ser a primeira semana. De aqui para frente vamos ter muitas semanas para trabalhar e, lógicamente, o time tem que melhorar e tem que continuar evoluindo. Outras coisas, acho que podemos melhorar defensivamente, melhorar a intensidade da pressão e também temos que melhorar a finalização. Estamos perdendo jogos que não deveríamos. E é um erro, não saber matar os jogos, não marcar gols. É uma coisa que temos que trabalhar também bastante. O que eu penso do Inter no campeonato? Que nós temos que começar a ganhar. Essa é a primeira coisa que eu posso falar agora. Gostaria de responder a tua pergunta. De aqui a cinco, seis jogos para frente. Aí eu vou ter mais certezas porque vamos a brigar. Agora é só esse momento de aceitar que é um momento difícil e que temos que trabalhar e tentar ganhar o próximo jogo. Não tem outra coisa, não podemos pensar em outra coisa que não seja essa e vamos a ir passo a passo, mas jogo a jogo. Aguirre, boa noite. Quando acontece, como tem acontecido nos últimos jogos, que o time gera muitas situações e acaba não conseguindo marcar os gols que poderia marcar, o treinador fica mais preocupado com a falta dos gols ou mais satisfeito ao ver que o caminho está ali e que o time está criando oportunidades? Tenho que ver que o caminho está ali, porque estamos gerando oportunidades, porque estamos fazendo algumas coisas boas, mas futebol de resultado também. Então é difícil. Agora talvez seria bom ganhar um jogo sem merecer e sem gerar situações, marcando um gol. Agora temos que priorizar o resultado, mas tenho que acreditar em como a proposta, como estamos jogando, como estamos a intenção de ser ofensivos, de atacar e de pensar desde o primeiro momento em engaçar o jogo. Mas não estamos conseguindo. Agora, neste momento temos que ter calma, temos que ter tranquilidade e temos que, obviamente, trabalhar mais. Porque temos que recuperar-nos rapidamente e, bom, tem que ser para o próximo jogo. Tudo bem, Aguirre, boa noite. O Internacional é um jogo muito difícil sempre jogar na arena, não é algo que é anormal perder para o Atlético Paranaense na arena. Muitos times vão perder. Mas aquele lance da arbitragem, aquele lance acabou com o jogo do Internacional, não te parece? Desestruturou o Inter por completo. Porque ali o Inter faria o empate e no segundo tempo já teria virado o jogo, não teria talvez tomado aquele gol. Eu não gosto de falar dos arbitrares e do VAR. É uma coisa nova e tem muita incidência nas coisas que acontecem. Mas, na minha opinião, para mim não foi falta. Foi um gol lícito e que, seguramente, tenha mudado tudo. Também acho que a falta de Víctor Cuesta não foi falta. E aí eles marcaram o primeiro gol. Mas, como falei, não gosto de falar dos arbitrares. São vocês que têm que ver e falar. Às vezes acontecem em contra, como hoje, às vezes, algum erro pode favorecer. Então, são coisas que, lamentablemente, acontecem no futuro. Muito boa noite, Aguirre. Eu gostaria de te perguntar, tu falou sobre o Guerreiro, foi falado sobre o ataque do Internacional. E na próxima semana, o Internacional enfrenta o Cuiabá e tu já tem dois desfalques. O Yuri Alberto e o Thiago Gualiardo tomaram o terceiro cartão amarelo. Com a entrada do Juan Cuesta e do Vini Melo, já fica uma certa expectativa para a próxima partida, se esses jogadores devem ser escalados. Como a semana cheia de trabalho vai ser importante para que tu possa trabalhar melhor esses jovens jogadores e poder contar com eles para a próxima semana? Sim, vamos ver. É verdade que temos dois desfalques importantes, nossos dois centroavantes. O Guerreiro está fora deste jogo, não é possível contar com ele. E temos que buscar as soluções. E para isso temos esta semana para trabalhar e buscar as alternativas que achamos melhor. Mas, por suposto, os meninos estão preparando, estão prontos para ajudar. Mas, nós vamos decidir durante a semana. Temos, como falamos, semana cheia para trabalhar e vamos tomar a decisão quarta, quinta-feira, dois dias antes do jogo. Aí vamos decidir a escalação. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.